Eu olho para a câmera aí? Participem dos seminários, treinem. Quem gosta de Aikido tem que praticar Aikido. Visite os dojos, quando você viaja, leva sempre um doji, não só no seminário. Leva um doji para você, pergunte se você pode treinar em um dojo daquela cidade, conhece pessoas, vá para os seminários, faça amigos. Aí a sua comunidade da Aikido vai ser cada vez mais forte e a comunidade da Aikido vai ser cada vez mais inclusa. Não tem hoje, no universo hoje de Aikido, como você chegar, não é nem num nível avançado, como você atingir um nível básico de Aikido sem você participar de seminários. Você precisa de vários corpos para poder trabalhar, para poder ter uma compreensão do movimento. Se você está num dojo, mesmo que seja um dojo imenso, está transitando nele 200, 300 pessoas, você precisa de uma quantidade maior de pessoas para poder compreender exatamente o que é o movimento, aplicar em várias pessoas. Então, quando você está num seminário e você pratica com diferentes pessoas que não são do seu dia a dia, você tem possibilidades de corpos diferentes. Outra coisa é que não tem como um instrutor por si só suprir toda a sua necessidade. Quando você vai num seminário, você vai às vezes ver a mesma coisa para uma outra abordagem. E aquilo para você pode ser uma descoberta incrível ou pode ser algo que você descarte. Mesmo que você descarte, já é por si só magnífico. Porque você fala, bom, isso aqui não. Eu mantenho nisso. E se você descobrir uma nova possibilidade, abre-se um mundo imenso para você. Então, participar de seminários é fundamental. Para mim, não foi importante. Não é no passado. É e garanto que sempre será. Eu saio da zona de conforto porque eu entro na proposta de fazer aquilo que o professor está demonstrando. Então, é claro que com os anos de prática, eu tenho movimentos que são meus. Mas quando eu estou num seminário, na aula de um outro instrutor, me obriga a fazer aquilo que ele está propondo. Então, eu saio de uma zona de conforto. Eu treino com pessoas que não são do meu dia a dia, com novos parceiros. Então, é uma nova descoberta, uma nova maneira de entrar em contato. Às vezes, só a geografia de mudar, a geografia do seu dojo para um outro, já é uma outra descoberta. Aí você tem outras possibilidades de fazer. E a parte mais incrível da Aikido. Você não sabe se você vai ser o mais forte de todos. Você não sabe se você amanhã vai ser invencível. Você não sabe se você vai descobrir as maravilhas do Ki ou não. Mas todo mundo que já treinou, descobre que do outro lado tem um ser humano. É uma pessoa incrível de se conhecer. Você não pratica Aikido sozinho, você pratica Aikido com alguém. E no seminário, você conhece vários alguém. E essa descoberta de amigos, essa troca de amizade, vai além de gênero, de idade, de nacionalidade. Através dos seminários, você conhece diversas pessoas, faz amizades. E esse é o real tesouro da prática, os amigos. Para mim, qualquer pessoa pode participar, independente do nível que ela se encontra. Se é faixa branca, um intermediário ou alguém avançado, ou mesmo quem nunca treinou. Qualquer seminário, na minha opinião, é aberto a todos. Todos podem tirar proveito do seminário. Tem alguma coisa que vai tocar você. Então, não importa o nível que você se encontra, vai ter uma informação que vai tocar você. Mesmo que não tenha informação nenhuma que não te toque, isso já te tocou de alguma maneira. A primeira dica que eu acho que para a pessoa aproveitar melhor o seminário, é esvaziar a caixinha. É você voltar para uma coisa que a gente fala dentro das artes marciais, que é ribi xoxin. Que é mente diária de principiante. A gente esquece do ribi, que é constante, diário. Você tem que manter sempre a sua mente principiante. Você vai lá livre de julgamentos, de não é assim que eu faço. Não, vai treinar. Então, vai aberto. Mantenha a mente livre, aberta, que o seminário vai ser interessante para você. A segunda dica é, treine com várias pessoas. Não vá para o seminário para treinar com as pessoas que você já treina. Dê preferência para treinar com as pessoas que você não treina. Vai treinar, vai treinar com... Sabe, às vezes você também está no seminário, você é avançado, você só quer treinar com faixas pretas e, sabe, tipo, ai, fazer... Não, vai treinar com iniciante, vai treinar com o senhor, com a senhorinha, vai treinar com aquela criança. Treina com os avançados, treina com os iniciantes, treina com os intermediários, homens, mulheres, jovens, idosos, crianças, com N coisas. É igual um prato de comida. Você tem que, sabe, ter um prato rico de... né, de carboidrato, proteína, legumes, né, açúcar, aí você tem várias coisas, aí é uma boa refeição. O seminário é a mesma coisa. Treina com pessoas diferentes, não treina com a turma que você sempre treina, porque aí você não precisa ir no seminário. O seminário é a mesma coisa. 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 Obrigado.